Mero aqui galera, hoje eu tô trazendo um vídeo diferente aí Diferente do que eu costumo fazer, né? E eu vou mostrar esse aplicativo do Google aqui que eu achei bem interessante Pra quem é fã de Star Wars, né? Chama Fuga com Sabre de Luz Então, parece que você consegue transformar o seu smartphone num sabre de luz Então vamos ver se dá certo aqui no meu PC, porque o meu PC é meio leitinho, né? Então vamos ver se vai legal Então aqui tá mandando ir pra esse site, g.com.br lightsaber Barra esses livros aí, vamos colocar aqui G.com.br lightsaber Barra G.M.C.U.V Aí vamos acessar aqui pra ver Tá carregando aqui, né? Começar a entrar A Eka tá resumindo Aí carregou, já apareceu a tela diferente ali Então vamos calibrar ele aqui Tá escrito calibrar, né? Iniciar Ó que da hora Olha, tá começando, hein? Deixa eu ver como que é essa badala Vamos ver como que é isso Que louco, mano Eita, bicho tirando O ovo sobe de luz pra esquerda pra desviar Da hora, pra direita agora Ó, que da hora Ó, parece que vai começar agora, hein? Ah, que louco Peguei bater nos Stormtroopers ali Ó, que roda Eita, dei uma antena Ah, pelo Tem esse T-Nove Eu vi uma antena aqui Tem esse T-Nove, cara É difícil, mano Tem que desviar e matar Ih Tem que dar dentro da madrinha Ah, mata eu não Só falta os três Nossa, Fla, vai Toma Certei, cagado Peguei um Peguei outro Nossa, parece que eu tô morrendo Ele tá meio que precisando dormir Eita, mais um Mais uns carinha ali E aí, trova o Liru E volta Ah, mãe O que é? Aí, foi Será que acabou? Acho que não Nossa, acho que tô morrendo, hein? Eita, desligou o bobo aqui Será que é o boss agora? Achei bem interessante isso daqui A tecnologia O que eles estão usando Eu pensei fosse um pouquinho melhor Tem um monte agora, né? Ah, pelo Nossa, tá acertando tudo, minha Eita, desligou o Pô, que não dá, mãe Não Droga Ah, dá pra jogar de novo Vamos tentar de novo Tinha muito Tinha muito, filha Tinha muito Ou seja, eu já ia dar inútil Nossa, acho que o servidor de verdade Ele tinha morrido já Vai, safado Tira ele, safado Vou lá na testa Ele, será que tem um boss agora? Tô saindo caindo caindo Ah, só Stormtrooper Só Stormtrooper Ele tá vindo com uma Céia elétrica ali Cacetete elétrica Eita, sai, negão Tá prelo Morre, safado Nossa, difícil acertar ele Ele defende Toma, filha da mãe A sorteio vai gravar Tá defendendo Toma Nossa, difícil, mano Morre Tá prelo Ai Ele tá me matando, safado Nossa, difícil, mano Aê, morreu Caramba Eu ia avisar que tem outro boss Ah, não Você escapou Em 13,19 Eu fui lá e morri uma vez Então esse foi o aplicativo aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí Nesse tipo de vídeo, né Nunca tinha gravado o gameplay Então se você gostou Clica no curtir aí Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Pra mostrar o aplicativo do Google Que é muito legal E se inscreve aí no meu canal, beleza? É isso aí Vou ficando por aqui Eu sou o Neru Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto